Vamos, vamos, ide! Vamos, vamos, ide! Vamos, vamos, ide! O clube que dominou o mundo com o futebol é também o clube do judô, do boxe, do tênis, da música. É o clube do Matheus, do Gabriel, da Bianca. Pelo menos uma vez por semana eles vêm ao gigantinho no turno inverso ao da escola. Aqui se esforçam, desenvolvem seus talentos, sociabilizam e aprendem a ser seres humanos melhores. Mais do que formar campeões nos ringues, nos tatames e nas quadras, o projeto Interagir quer formar vencedores na vida. Cidadãos que saibam cair e levantar, que saibam ultrapassar as dificuldades. Por isso, disciplina, respeito, educação e amizade são valores lembrados a todo instante. Nosso projeto é basicamente inclusão social, é tirar esses meninos da rua, tirar de situações de vulnerabilidade, tirar das vilas, tirar de dentro de famílias que não conseguem proporcionar naquele momento de lazer uma atividade produtiva para elas. Então, tirar dessa casa e trazer para que eles façam atividades, se divirtam, brinquem, aprendam, enfim, tornem-se cidadãos. José, que aos 10 anos de idade ingressou em um projeto semelhante ao Interagir, reconhece a importância deste tipo de ação para o desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Hoje, ele leciona a música e se emociona com os alunos. Eu olho para eles ali, tocando, lembro de mim e posso imaginar também que muitos deles podem estar futuramente, não que seja um músico, alguma coisa assim, mas que seja uma pessoa melhor, né, trabalhando, que envolve a sensibilidade da pessoa, o trabalho em grupo, saber respeitar o colega, aquela coisa toda. Mas, é, eu me sinto bem satisfeito com tudo que eu vejo aqui. Destaque no futebol feminino, Bianca tem orgulho de fazer parte do Interagir. Sou colorada, né, eu tenho muito orgulho de estar aqui jogando, de um gigantinho. É, eu ficava em casa, não tinha nada para fazer de tarde, ficava na rua jogando bola com meus amigos, e agora, né, como a minha mãe soube desse projeto que tinha aqui, foi maravilhoso ter jogado, começar a jogar futebol aqui. E o que os meninos dizem disso? Porque todo mundo diz que futebol é coisa de menino. É, né, um pouquinho me criticaram, né, que, ah, jogando bola com isso, aquilo. Mas, né, eu gosto de fazer jogos, eu gosto de jogar muito futebol, minha paixão é ser futebolista. O professor de tênis comemora a evolução diária dos aprendizes e torce para que entre eles surja uma nova fera no esporte. É gratificante, né, pegar essas crianças e fazer com que elas aprendam um esporte diferenciado, assim, é bom para nós e bom para eles, assim. A gente vê que tem crianças que estão se saindo bem, assim, de repente é um futuro tenista e tal, e eu acho que vai ter gente boa aí no futuro, aí no projeto. Se depender da vontade desta meninada, a coleção de troféus e medalhas será grande. Vamos, vamos e der, vamos, vamos e der, vamos, vamos e der.